Jack, o cara tá dando um pouquinho de recordo doido? Que? Não é possível que ele tá aí, uai Eu vi do que ele tá lá, ele tá lá, sim Olha ele lá Que? Aonde? Vamos pegar ele então, vamos lá, sim Vai, 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 vai Isso, o que é isso, o que é isso? Ele tá ali Ele que é, hein? A Melody, é claro que agora doido, menino Eu vou furar uma vez então Ele tá ali, ele tá... uai Mas ele tava ali Não, ele tá dando aqui não, ele vai embora então Que isso, que isso, peraí Eu acho que tem alguém aqui Desculpa um pouco